A voz da igreja e o ensinamento social cristão A doutrina social da igreja ou o ensinamento social cristão diz que a igreja é sacramento de salvação para a humanidade Diz ainda o ensinamento social cristão que a igreja está a serviço da humanidade E para que esta verdade se concretize, se faz necessário projetos de ajuda, de generosidade e de solidariedade Este projeto de igreja irmã que nós instituímos nos últimos tempos, a partir do ano retrasado Mas sobretudo o ano passado, com a visita de Dom Irineu Scherer, bispo de Joinville E, portanto, este projeto de igreja irmã entre Joinville e Juína Santa Catarina e Mato Grosso, poderíamos dizer Isso constitui um plano estratégico de atendimento pastoral Sobretudo nas paróquias de São Francisco de Assis, em Aripuanã Com a presença do padre Gélio, padre Mário e o seminarista Otávio Na paróquia São Pedro Apóstolo de Juruena, com a presença do padre Joélcio Beninca E o seminarista Tiago Nossa meta é continuar a atender o nosso povo E atender com pessoas que se dispõem Pessoas capazes de sair de si mesmas Na gratuidade e no serviço Estarem disponíveis para o Evangelho de Jesus Os missionários que estão chegando são pessoas que deixaram sua gente Deixaram sua terra, seus costumes, suas tradições, suas estradas Asfaltadas E vieram para um ambiente diferente como o nosso Contudo, o que existe lá e o que existe aqui Na mesma proporção É a presença de Deus É Deus que envia lá E é Deus que acolhe aqui Mas de nossa parte Tanto Juína como Joinville Queremos somar Unir E fortalecer A proposta do Evangelho Encarnada na vida das pessoas Portanto Que sejam bem-vindos Que sejam bem-acolhidos E também possam aprender Com o nosso povo Nosso povo lutador Nosso povo de Deus Nosso povo de igreja Nosso povo de fé Nosso povo trabalhador Nosso povo capaz de resistir Diante de tanta prova Aliás Viemos de carro de Cuiabá Até Juína Passamos pelas estradas Boas E também passamos Pelo que se pode imaginar Do pior das estradas Aliás Tiveram Uma iniciativa De interromper a estrada Como sinal de protesto É justo que se faça E é preciso Intensificar A luta Pelos direitos E é preciso Então Que a igreja Também faça Sua parte Do ponto de vista Do ensinamento social cristão Missionários que chegam Vêm também Com a consciência De lutar Pelo bem-estar Das pessoas Evangelizar Significa Lutar pela vida Em abundância Para todos E vida em abundância Não é só comer Mas é também O direito Livre De ir E vir Por uma estrada Que ofereça Condições De segurança Que sejam bem-vindos E que possam Fazer um bom trabalho Juntamente com o plano Diocesano de Pastoral O diretório sacramental E o documento Dos regimentos Que Nós trabalhamos Juntos E formamos Uma única igreja Um único povo De Deus Bem-vindos Sejam bem-colhidos E amados E possam também Eles crescer Vocacional E pastoralmente A voz da igreja E o ensinamento Social Cristão Diocesano de Pastoral Diocesano de Pastoral Diocesano de Pastoral